Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero tratar sobre alguns aspectos jurídicos que envolvem esses perfis de paródia que tem proliferado nas redes sociais, especialmente nos últimos meses e especialmente no Twitter. Para quem não sabe, basicamente se trata do seguinte, as pessoas têm criado perfis avatares que mimetizam outros perfis existentes e onde estaria a paródia nisso Cláudio? Eu respondo, a paródia estaria em que estes perfis de paródia realizam postagens absurdas, ridículas, esdrúxulas, mas que muitas vezes as pessoas atribuem como se realmente fossem dos perfis originais. E é nessa confusão, não numa confusão permanente, porque você olha, lê aquilo ali, olha o perfil e vê que não é. Mas nessa primeira confusão é que está a paródia, é que está o humor, é que está a graça. É em se atribuir com uma certa naturalidade a um perfil real, postagens absurdas. E os jornalistas têm sido as preferenciais, vítimas ou alvo, deste tipo de paródia. A título de exemplo, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, foi objeto de um perfil chamado Mônica Berganho. E se você olhar assim, não se trata exatamente do mesmo perfil, você logo veria que é um perfil falso, porque não tem nem aquele selo do Twitter que atesta a autenticidade. Mas, esse perfil postou uma notícia, segundo a qual aquela jornalista Patrícia Campos, uma que fez uma postagem denunciando Caixa 2 do Jair Bolsonaro antes da eleição, que no final ainda não está comprovado. No final não, mas até agora não está comprovado. E aí essa jornalista, na postagem, teria ganho o título de Guardiã da Verdade. Gente, se eu ouvisse um negócio desse, Guardião da Verdade, só esse título? Olha isso, que coisa ridícula. Como que alguém pode se pretender Guardião da Verdade? Que coisa megalomaníaca. Então, em tese, você lê uma coisa dessa, eu, pelo menos, na hora que eu li isso, Guardião da Verdade, eu falei, opa, aí eu vi que não era uma coisa real. E a piada está em que vários jornalistas tomaram isso com verdade, parabenizaram a jornalista que teria recebido o prêmio. Isso é uma coisa que é fora de base. É igual você pegar e ler uma notícia assim, Professor Cláudio será homenageado pela magnífica reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, que lhe atribuirá o título de Bonitão da Bala Chita. Você vai lendo a notícia, a hora que aparece Bonitão da Bala Chita, você, opa, o que é isso? E, obviamente, o esperado era a hora que a pessoa lesse Guardiã da Verdade. Falei, o que é isso aqui? E se não tivesse visto que se tratava de um perfil de paródia, nesse momento veria. Gente, Guardiã da Verdade. E não é que uma série de jornalistas e políticos acreditaram nisso? Isso, pra mim, é engraçado. E tem o caráter político de denúncia. Vai ter gente que vai dizer que isso é orquestrado e tal. Eu não vi a comprovação e vou partir do pressuposto de boa fé de quem tá fazendo. Vou imaginar que esse pessoal tá mesmo errando da cara dos jornalistas. E não pode haver melhor caminho do que esse, do que a paródia. Então é disso que se trata. Porém, logicamente, as pessoas que têm sido objeto dessas paródias não gostaram. E têm se manifestado no sentido de tentar cercear. Mônica Bergamo, por exemplo, tem se esforçado pra denunciar, junto com outros jornalistas, pra que o Twitter retire esses perfis de circulação. Eu não posso falar pelo Twitter. Mas para além do Twitter, existe alguma ilicitude em um perfil como esse mimetizar e ridicularizar perfis já existentes? É esse que é o tema do vídeo de hoje, amigos. E pra tentar responder esta pergunta, eu vou buscar o que já foi decidido no STJ em situações semelhantes e também o que o STF já entendeu acerca de dispositivos que são relevantes pra o deslinde, para o tratamento do caso específico dos perfis de paródia. Então é esse o nosso objetivo hoje. Eu espero que vocês possam me acompanhar mais uma vez, sempre deixando os comentários, seja pra discordar, concordar, criticar, elogiar, o que quiserem na sessão de comentários. Vamos juntos, amigos! A criação de paródias não é nenhuma novidade. Ainda assim, se você for buscar no STJ, que é o tribunal ao qual compete dar uniformidade à interpretação da legislação infraconstitucional, se você buscar lá, você vai encontrar dois casos resolvidos que envolvem problemas com paródias. Um deles é uma paródia feita com a música do Roberto Carlos. E o outro é um caso, aí sim, muitíssimo semelhante a esse dos perfis de paródia que temos visto no Twitter. Há algum tempo atrás, acho que foi no final do ano passado, eu vi um perfil no Twitter, Falha de São Paulo. Logicamente, um perfil de paródia da Folha. E Falha de São Paulo foi um site que existiu no começo da década, criado pelos irmãos Lino e Mário Ito, se não me engano, Bocchini, os irmãos Bocchini, para fazer paródia da Folha de São Paulo e que tinha sido objeto de uma ação judicial. Isso mesmo, a Folha da Manhã, que é a Folha de São Paulo, propôs uma ação contra os irmãos que criaram essa falha de São Paulo e a ação chegou até o STJ. Eu não cheguei a conferir, aí vou ficar devendo para vocês se ainda tem chance de chegar ao STF. Mas para mim a questão já está bem resolvida, vocês verão. E o que aconteceu foi que o pessoal da Folha de São Paulo processou, e o pessoal falou, olha, essa paródia aí não pode. Não pode, sob qual argumento? O principal teria sido a lei de propriedade industrial. O que foi alegado? O Lino Bocchini e o irmão dele, ao criarem esse Falha de São Paulo, há um adendo. Eu até perguntei a ele, porque teve uma postagem no Twitter desse Falha que o Paulo Henrique Morim parece que confundiu com uma postagem da Folha. Aí eu chamei a atenção do Lino Bocchini, que era o autor do Falha original, perguntei, isso é de vocês? Ele falou, não, 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 não tem mais nada a ver com isso. Ele até postou lá, ó, a Folha de São Paulo, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Mas lá atrás ele tinha criado esse Falha, e a Folha propôs a ação com base na lei de propriedade industrial. Com que fundamento? O uso da marca. Segundo a Folha de São Paulo, eu vou falar a Folha de São Paulo, mas o autor mesmo era a Folha da Manhã S.A. Segundo a Folha de São Paulo, o perfil de paródia usava a marca Folha de São Paulo de modo irregular. De modo irregular como? Eu vou colocar aqui um dispositivo da lei de propriedade industrial 9.279 de 96, o artigo 132, inciso 4º, o titular da marca não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo. E com base nesse dispositivo, a Folha alegou que a falha de São Paulo estaria desrespeitando a propriedade da marca. Ué, mas aqui não está falando que pode fazer a citação, etc. É, mas lá na falha de São Paulo tinha um link que remetia à carta capital, que faz concorrência, de certo modo, à Folha de São Paulo. E aí, na primeira instância, vou colocar o número do processo aqui, quem tiver interesse, não tem dificuldade nenhuma, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem todas as decisões, todas as decisões não, mas as sentenças são públicas. Então é só você conferir, você vai poder ler com tranquilidade. O juiz entendeu que ali havia uma conotação comercial. E por isso, por haver a conotação comercial, esse artigo 132, inciso 4º da Lei de Propriedade Industrial, não seria o suficiente para dar o direito de usar a marca Folha de São Paulo, de modo irônico, na falha de São Paulo. O que o magistrado ali raciocinou para chegar à sentença? Isso é importante, porque não adianta só chegar e falar é permitido, é proibido, tem que ver o fundamento. Ele usou como parâmetro um caso que aconteceu no direito norte-americano, até bastante interessante, PETA, PETA vs. Dougney. PETA é People for the Ethical Treatment of Animals. E esse pessoal tinha um site, que era, se não me engano, PETA.com. E um sujeito foi lá e criou o site PETA.org. Só que esse site, ao invés de ser o mesmo do original, era People Eating Tasty Animals. Ou seja, pessoas comendo animais saborosos. E aí, o PETA original propôs uma ação para que esse site fosse retirado da rede mundial de computadores. O que se entendeu na jurisprudência dos Estados Unidos nesse caso? Que não tem problema nenhum ter paródia. Mas a paródia tem que ser identificável como tal. E se a pessoa apenas olhasse o link, PETA.org, PETA.com, não faria essa distinção. Bom, o juiz, de primeira instância, em São Paulo, pegou essa decisão e falou, não, então realmente tem que ser identificável que são coisas distintas. E aí o juiz entendeu, não, isso é fácil. A pessoa olha lá, percebe claramente que é uma piada, vê que é falha de São Paulo. Não tem aquele perigo de type of scoring, em que a pessoa vai, digita, e as letras são mais ou menos no lugar. E aí, quando ela erra a digitação, ela cai no outro site, porque folha e falha não permitem uma coisa dessa. Então o juiz entendeu que não tinha confusão. Esse ponto está beleza, não tem confusão. Porém, como havia aquele aspecto que o juiz entendeu como comercial e de concorrência, então você está usando a marca do outro para concorrer. Não é só uma paródia da Pepsi, é uma paródia da Pepsi feita pela Coca-Cola. Aí sim haveria abuso e, em primeira instância, entendeu que o site tinha que ser suspenso. A Folha tinha pedido também indenização pelos prejuízos, mas isso o juiz não deu, porque entendeu não terá havido prejuízo e efetivamente não houve. Mas houve uma crítica, uma paródia, o pessoal perdeu. Beleza. Beleza? Beleza. Mais ou menos, né, para quem ganhou. Perdeu. Aí a coisa foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nessa época eu lembro de reunir meus alunos, a gente trata muito de liberdade de expressão, e esse caso envolvia marca também, que é a matéria que eu leciono, propriedade industrial. Então nós fizemos um vídeo analisando o caso, na época em que o caso estava no Tribunal de Justiça. E a maioria dos meus alunos, eu, inclusive, à época, achando que a decisão estava boa, que estava certa. Por que o cara tem que usar a marca? Na época eu não tinha a clareza que eu tenho hoje de que a liberdade de expressão é também a liberdade de se manifestar de qualquer forma. O artigo 220 da Constituição vai falar disso. Mas aí eu achei certo. Eu vi um aluno, Diego, que chegou no vídeo e falou, olha, podia o judiciário então ter mandado só retirar o link e ficava tudo certo, porque aí não tinha mais o caráter comercial. Mas não foi isso que aconteceu. A sentença foi objeto de apelação que chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo e o tribunal confirmou a decisão. Manteve a proibição até esse ponto. Então nós podemos concluir o quê? Uai, não pode fazer paródia, porque se você faz a paródia, você está desrespeitando no caso de uma marca. Você está desrespeitando a marca. A paródia da Mônica Bergamo tem lá a expressão folha aparecendo embaixo, azul, assim. Então até agora parece que o judiciário teve uma posição contrária. Ok, a matéria subiu então para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Aí a gente já fala de tribunais superiores. Lá não se discute mais a questão das provas, a comprovação do que ocorreu. Só o direito mesmo. E como é que foi a decisão então no STJ, em Brasília, acerca dessa questão do site Falha de São Paulo? Entendeu que o site podia continuar? Bom, lá foi o seguinte, gente. Tinha quatro ministros do STJ que votaram. Um relator e os outros três. O relator entendeu que a decisão de primeira instância estava justa. E ele usou um argumento que me parece muito razoável. Agora no tribunal, em Brasília, no STJ, nós não discutimos o aspecto dos fatos. Porque senão você vai discutir tudo de novo o que aconteceu ou não. Imagina a confusão. E nos autos está afirmado, na sentença, e o tribunal confirmou, que havia um link mandando para o site de concorrente e que portanto havia concorrência. Então nós não podemos voltar nessa discussão. Isso foi o relator. Não podemos voltar nessa discussão. E assim sendo, vale o que está na lei de propriedade industrial. Poderia haver essa paródia, porém apenas se não houvesse esse caráter comercial e de concorrência. Então confirmou a decisão de primeira instância, a decisão do tribunal de São Paulo. O relator falou, é isso mesmo. Aí o juiz ou o ministro que votaria em seguida pediu vistas. E após vistas, ele deu um voto contra o voto do relator. Ou seja, no sentido de que o site falha de São Paulo devesse continuar ou pudesse continuar existindo. Mas qual o fundamento dele? Ele, após analisar a lei de propriedade industrial e o dispositivo que falava sobre a utilização da marca, ele usou o raciocínio da especialidade. Que é isso, Cláudio? Eu explico. Marcas são protegidas apenas dentro do ramo específico de atividade ou de produtos e serviços. Se você tem um produto que seria, sei lá, alguma coisa do ramo de vestuário com a marca estrela, eu poderia ter algo no ramo de padaria que chamasse estrela. Porque não competem, não concorrem. As marcas, portanto, são protegidas dentro de certos ramos de atividade. Aí esse ministro que estava votando falou, e eu não acho que tem concorrência. Não sei, nós podemos até discutir. Ele falou, não acho que tem concorrência entre uma coisa e outra. Na primeira instância, entendeu-se que sim. Na segunda, entendeu-se que sim. Ele falou, não acho. E mais, eu não acho que se aplica o dispositivo da lei de propriedade industrial. Isso é o que ele entendeu, não sou eu não. Deve-se aplicar aqui a lei de direitos autorais, que no artigo 47 tem previsão de produção de paródia. Eu não vou entrar muito aqui na discussão se essa interpretação me parece a mais correta ou não. Eu só estou dando notícia do que aconteceu. Se esse aqui fosse um vídeo daqueles Era Uma Vez, em que eu falo do caso, eu apontaria uma série de discordâncias em relação ao raciocínio do magistrado, embora ele tenha chegado a uma conclusão que eu acho a mais correta. Mas isso de dizer que não se aplica a lei de propriedade industrial e que se aplica a lei de direitos autorais, eu não estou convicto. Mas foi o que o ministro, que era o segundo que vinha votando, uma posição contrária à do relator que tinha mantido as decisões anteriores. Então ele vai dizer isso. Ele falou, olha, aqui nós vamos aplicar. É a lei de direitos autorais que prevê uma regra específica sobre paródia. Eu vou colocar aqui para que nós possamos conferir. Artigo 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. E com base nesse dispositivo, o ministro disse, olha, essa questão de não ter aspecto comercial não está previsto no artigo 47 e, portanto, não pode ser exigido. Está previsto lá na lei de propriedade industrial, mas não está previsto na lei de direitos autorais. Não vou nem dizer que eu concordo com o raciocínio. Repito. Mas foi isso que se decidiu. Ok, os outros dois ministros votaram no mesmo sentido. E aí você teve uma votação de 3 contra 1, dizendo que, nestes casos de paródia com marca, aplica-se a regra da lei de direitos autorais. Então a questão de ter aspecto comercial não importa. Só que a lei de direitos autorais também fala de descrédito ao titular. E isso não foi nem veiculado. Eu acho que um certo descrédito é da natureza da paródia. Bom, então vamos sintetizar aqui. O STJ, tribunal lá em Brasília, ao qual compete uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, entendeu que paródias são protegidas pela lei de direitos autorais e que são cabíveis. Ah, Cláudio, mas aí a má intenção de quem está querendo desacreditar. Gente, desacreditar fazendo humor pode. Ironizar, ridicularizar, pode. Não é um particular que ninguém conhece. É uma pessoa poderosa que pauta assuntos na mídia. Então, neste caso, pode ser parodiado. Só tem um detalhe aí. Aqui, ou no caso do STJ, a situação foi resolvida com base na lei de direitos autorais e com base na lei de marcas. É isso que está envolvido em um perfil de paródia de uma pessoa natural, uma pessoa física igual a Mônica Bergamo? Bom, ali tem marca da folha, então um pouco sim, mas não somente. Existe o aspecto da imagem da Mônica Bergamo, que ela pode alegar, foi desrespeitado o direito à imagem, e isso está previsto na legislação infraconstitucional também. O artigo 20 do Código Civil fala desse direito. Vou colocar aqui de novo, vocês não achem ruim não, mas para a gente tratar de direito, de vez em quando temos que dar uma conferida na legislação. Essa é que é a fonte, quando em outras áreas a pessoa fala, ah, qual é a fonte? Você indica que a nossa fonte principal é o direito vigente. Então vamos lá, artigo 20 do Código Civil. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se se destinarem a fins comerciais. Pelo texto do artigo 20, então, poderia haver esse impedimento. Mas vocês estão vendo ali, já mencionei isso em outro vídeo, ação direta de inconstitucionalidade 4815. Nessa ação discutiu-se uma interpretação condizente com o texto constitucional e com a liberdade de expressão a ser dada a esse artigo. Já mencionei em outros vídeos, de novo, o que aconteceu foi que o pessoal não estava podendo produzir biografias porque os biografados se negavam a dar autorização. Então essa foi a discussão. Então precisa de autorização agora para isso? Veja vocês, se reuniram para que se mantivesse a vedação. Roberto Carlos, Paula Lavigne, Caetano Veloso. Caetano Veloso que, inclusive, negava a autorização sob o argumento de que o livro não era bem escrito. Veja isso. Quer dizer, é uma censura sob um argumento qualquer. Nessa ação, nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não seria necessária a autorização para a produção de biografias, que era especificamente o que se discutia. Mutatis mutandis também não se deve exigir autorização para o caso de paródias, ainda que a paródia, até certo ponto, possa atingir direitos de imagem. E aí eu estou falando imagem como a reprodução fotográfica mesmo, física da pessoa. Não estou falando imagem enquanto boa fama, não. Então veja, no que se refere a direitos de propriedade intelectual, o STJ já disse. Pode fazer paródia à vontade e tal. Não tem problema nenhum. No que se refere a direitos da personalidade, direito à imagem, direito à voz, já há interpretação em ação semelhante, limitando a necessidade de autorização. Então, com base nesses julgados já existentes, somando isso ao direito previsto no texto constitucional e infraconstitucional, eu acho que nós podemos falar que, do ponto de vista jurídico, não há nada que impeça a existência de perfis de paródia, tanto de pessoas naturais, quanto de pessoas jurídicas. Se o Twitter vai querer guerra com esses perfis, é outra história. Para fora do Twitter, não há responsabilidade, não há dano moral, não há nada disso, exceto se provado mesmo um conluio fraudulento, um intuito de prejudicar, o que até o momento não me parece comprovado. Jornalistas ficam gritando aí, ah, não, que não sei o que, má fé, mas o que eu estou vendo mesmo é só jornalistas expostos ao ridículo, não mais do que isso. Então, era isso, amigos, era só para tratar um pouco sobre esses aspectos aí, chamar a atenção para a jurisprudência pré-existentes, porque eu havia sido provocado também. Então, ficamos por aqui, obrigado pela atenção, espero poder encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.